A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 17 versículos 20 a 25 Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria ao reino de Deus Jesus respondeu O reino de Deus não vem ostensivamente Nem se poderá dizer está aqui ou está ali porque o reino de Deus está entre vós E Jesus disse aos discípulos Dias virão em que desejareis ver um só dia do filho do homem e não podereis ver As pessoas vos dirão ele está ali ou ele está aqui Não deveis ir nem correr atrás Pois como o relâmpago brilha de um outro até o lado do céu Assim também será o filho do homem no seu dia Antes porém ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração Tantos de nós já experimentamos a diversidade que existe em nosso mundo Muitos de nós é o meu caso Muitos vivemos em ambientes de cidade pequena Onde praticamente todo mundo frequentava a igreja E de repente hoje estamos num mundo que parece uma grande prateleira de supermercado Onde existem todas as ofertas possíveis e imagináveis De ideias, de religiões, de formas de vida E nós aprendemos a viver com essa grande diversidade Temos que respeitar a liberdade das pessoas E talvez alguém pergunte Mas onde está a igreja? E muitos até têm uma saudade, uma nostalgia No tempo em que bastava o bispo falar, o papa falar, o padre falar Todo mundo abaixava a cabeça e obedecia Nosso mundo é diferente, é diversificado O mundo cresceu muito Existem muitas ideias diferentes Nós precisamos estar atentos Para verificar os sinais de Deus que estão presentes Também em pessoas de outras religiões De outras formas de vida Descobrir todas essas coisas que estão presentes Mas há um tesouro Há um segredo que nós possuímos Quando alguém ficar anunciando Agora é o fim do mundo Apareceu, não sei o que Dá uma revelação extraordinária E nós sabemos que a nossa vida não será feita Na base dessas coisas extraordinárias Vejam só o que Jesus diz O reino de Deus não vem ostensivamente O reino de Deus está entre vós O que marca profundamente a vida das pessoas Quando elas encontram o reino de Deus presente Onde dois ou mais estão reunidos em nome de Jesus Onde nós nos amamos As pessoas podem discutir doutrinas, ideias Podem fazer opção de coisas Podem criticar os nossos próprios pecados Os erros históricos dos cristãos Podem criticar tudo Mas quando encontram pessoas que se amam E amando-se Constroem esta presença de Jesus Entre elas Isso atrai, chama É como um imã poderoso Que faz as pessoas se aproximarem Esta é uma realidade fundamental em nossa vida É a face de Deus Que toca o coração das pessoas hoje Independente de raça, cultura Ambiente em que se encontram Mas as pessoas são tocadas Pelo reino de Deus presente no meio de nós Aceitemos este desafio E ofereçamos ao mundo Esta face do reino de Deus É a palavra de vida eterna